FIPE NEWS, PRODUÇÕES, AUDOMIS RISE Narrando Cristiano Passarelli Ele é o Antônio Juscelino da Costa Vem de Tietê São Paulo Paulista Antônio Juscelino da Costa é o nome dele E campeão do Barretos em dois mil e dois mil e seis Ele vai no Panteão da Vale da Piedade do Luiz Pronto de Cosmorama O Portão Extra Premax Nutrição Animal Antônio Juscelino da Costa abriu a ponteira É o Panteão da Vale da Piedade Olha que cavalo pulador Esticou o Noro, batendo as suas puxadas sentida O cavalo pula alto, uma salva de palmas ao Antônio Juscelino O trem, segura, sanfoneiro Simbora pro batidão do Morales e Farnéres Arrebenta Meu coração tá batendo no peito descompassado Por causa dessa menina, tá batendo acelerado O coração já me avisou, desse jeito não aguenta Para de sofrer por ela, senão meu peito arrebenta Tenho sede de amor, tenho fome de desejo Quando estou nos braços dela, coração pula no peito Tô amando essa menina, confesso que estou doente Por ela eu tô agamado, meu coração tá carente Tenho sede de amor, tenho fome de desejo Quando estou nos braços dela, coração pula no peito Tô amando essa menina, confesso que estou doente Por ela eu tô agamado, meu coração tá carente No Barretão 2010, o lançamento PGK Fonográfica Coração Carente, com a dupla Morales e Farnéres Coração tá machucado, tá batendo igual martelo Vai ferindo meu peito, machucando o peito preco Tô sangrando aqui por dentro, mas não perca a ilusão De ganhar os seus carinhos e também seu coração Tenho sede de amor, tenho fome de desejo Quando estou nos braços dela, coração pula no peito Tô amando essa menina, confesso que estou doente Por ela eu tô agamado, meu coração tá carente Tenho sede de amor, tenho fome de desejo Quando estou nos braços dela, coração pula no peito Tô amando essa menina, confesso que estou doente Por ela eu tô agamado, meu coração tá carente O maluco de amor, o maluco de desejo Tô ficando apaixonado, confesso que estou com medo Do jeito que a coisa anda, eu ainda tenho fé De ganhar os seus carinhos e ganhar você mulher Tenho sede de amor, tenho fome de desejo Quando estou nos braços dela, coração pula no peito Tô amando essa menina, confesso que estou doente Por ela eu tô agamado, meu coração tá carente Tenho sede de amor, tenho fome de desejo Quando estou nos braços dela, coração pula no peito Tô amando essa menina, confesso que estou doente Por ela eu tô agamado, meu coração tá carente Tô amando essa menina Tô amando ela, meu coração está amando